No dia 11 de setembro de 1973, sob o comando de Augusto Pinochet, o Chile entrou em uma ditadura de 17 anos que deixou milhares de mortos e desaparecidos, uma economia privatizada e uma brecha intransponível entre os críticos e defensores do regime militar. Segundo uma pesquisa da Activa Research, 60% dos jovens nascidos na democracia rejeitam Pinochet e 12% têm opinião favorável. No país, governam os herdeiros políticos de Salvador Allende, o presidente marxista que Pinochet derrubou. Mas o Partido Republicano, que defende Pinochet, ganhou protagonismo. Os dois personagens foram reavaliados. Não me surpreende que Pinochet tenha sido tão insultado nesses 50 anos, e principalmente nos últimos 30, porque quando você ia a uma livraria, a única coisa que encontrava era Pinochet assassino. Coloquei, entre aspas, para que entenda que é o símbolo do que significou para muita gente. Pinochet é o símbolo da direita ultraconservadora que domina o cenário eleitoral chileno. A figura do ditador voltou a emergir com força no Chile. Segundo pesquisas da Serk Mori, o ditador nunca foi tão popular em uma democracia como é agora. 36% da população acreditam que ele libertou o Chile do marxismo. Ele é o único ditador do Ocidente na história contemporânea que, 50 anos depois de dar um golpe de Estado, tem mais de um terço da população a seu favor, afirma a socióloga Marta Lagos, diretora do Instituto de Pesquisas Mori. Há uma ascensão do pinochetismo e acredito que se deva principalmente ao triunfo da direita na campanha de 4 de setembro do ano passado, em que a Constituição foi rejeitada e a oposição ao governo obteve 62% dos votos. A direita nunca em sua história obteve 62%, em toda a história do Chile. O ex-ministro de Salvador Allende, Jorge Arrate, complementa. Durante os 17 anos de Pinochet, há um percentual muito alto da população chilena que não tinha nascido. Não tem uma experiência vivida do que foi a ditadura. E isso permite que, de repente, se sintam atraídos por visões mais autoritárias e comprometidas com aquele que foi o eixo ideológico e político da ditadura. A ditadura executou 1.747 pessoas e prendeu ou provocou o desaparecimento de outras 1.469. Pinochet morreu em 2006, aos 91 anos, sem ter colocado os pés na prisão ou no tribunal. O DECIO Flávia ... ... Obrigado.